Oi coisinha, aqui tá a casa de concessa e eu vou explicar a você onde é que ela fica. Fica numa rua muito comprida, meu senhor. Começa lá no Rio de Janeiro e cabe lá na Brasília. Chama BR-040, nós fica no quilombo 49, fartando 200 quilombo pra chegar na Brasília. E aqui é Paracatu. E se você quer vir aqui passear, a nossa casa tem restaurante e café, mas não tem a pousada. Aí você entra no site Visite Paracatu e lá você vai achar muitas coisas boas pra fazer por aqui. Vem coisinha, passear!